Olha o que que eu trouxe pra você, Belmiro. Pra mim? É, sai daí que sai do balcão, vem abrir o presente. Eu vou, peraí. Vem cá, puxa um pedaço da fita. Isso. Olha que maravilha que eu trouxe pra você, Belmiro. Ah, não gostou? Pra quê que é isso? Isso aqui é uma bonecona que eu trouxe pra você. Porque a partir de agora, eu quero que você faça todos os meus vestidos. Eu não sei costurar, mãe. Você não sabe costurar, mas você vai aprender. Caso que eu matriculei você no curso de quarto de costura do Senac. Mãe, eu já sou maior de idade e lhe digo, eu não vou fazer curso do Senac bosta nenhuma. Vai fazer curso, sim. E eu quero que você costure os vestidos, mas eu quero aqui, ó, quatro dedos pra cima do joelho. Ah, não, 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 não. Se eu for fazer vestido pra minha mãe, vai ter que ser abaixo do joelho. Por quê? Porque senão a senhora vai parecer uma biscata. Quem é que você tá chamando de biscata, seu filho de uma égua? Ai! Você me respeita pra falar comigo, porque eu vou fazer o vestido aqui, sim. Eu vou no baile da saudade e eu vou ver se eu arrumo um véio daqueles bem pegajoso que fica grudado aqui no meu cerebelo, chupando meu cangote. Eu não vou deixar velho nenhum encostar na senhora. E desde quando você tem que deixar as pessoas encostar ou encostar em mim, seu encostado do caramba? Você me respeita, você vai fazer esses dois vestidos pra mim, porque eu gosto de dubrê. Inclusive, já passei na neiva. Ela tá trazendo aqui mais de dois metros de organza e se eu voltar aqui, ou se não tiver feito esse vestido, eu vou fazer você engolir essa boneca e você vai voltar a ter a pança que você tinha. Bicho seco. Mãe! Que que é? Dessa vez, a senhora, antes de sair, poderia cantar uma canção pra mim? Qual? Da Roberta Miranda, pode ser? Pode. Vem cá, meu dengo. Ai, 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 ai. Você dança. Vem me fazer esse amigo. Ai, ui, ui. Você que eu tenho que ocupar com ai, ai, ai. Você... Roberta, se você estiver vendo o programa, contrata meu filho pra ser sua bailarina. Isso é uma biscata de mão cheia. Belmiro, eu tô numa dor de cabeça horrível. Pelo amor de Deus, dona Cítica, o que que aconteceu? Parece que um treto apropelou a senhora. Não berra. Não berra. Não berra, meu menino. Eu já desci aqui pra ver se você tem um comprimidor de cabeça. De cabeça, um comprimidor, não a cartela inteira. Eu não tenho a cartela, não. Eu tenho um potinho aqui, olha que engraçado, que eu pensei assim, Será que a Cítica vai precisar? Tenho. E sabe o que mais eu tenho aqui separado? Ah. Um copo com água. Ai, a produção é incrível. É pra dor de cabeça. É, é pra dor de cabeça. Mas, dona Cítica, saiba que eu fiz tudo o que a senhora pediu, tá? Que eu pedi? O que é que eu pedi? Uai, a senhora chegou ontem, né? Chegou assim de madrugada, meio alegrinha. Aí falou assim, é... Ô, meu Miro, meu Miro, eu tenho uma lista de amigos que eu conheci no bar. E eu peguei o telefone deles e falei, ah, ah! E aí você chama eles pra vir pra sauna. Aí eu chamei todo mundo, tá todo mundo aí te esperando. O que é que você tá falando, Ingo? Você tá querendo me denegrir a minha imagem? Eu sou uma síndica séria do edifício da tradicional família brasileira. Ó, Paulão da Tromba. Zé Tripé. Ó aqui, ó. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Eu não fui a festa nenhuma. Eu não bebi absolutamente nada. E eu não chamei ninguém, absolutamente ninguém, pra ir na festa ou vir aqui na sauna. A senhora veio sim e pediu e eles estão tudo na sauna te esperando. E aí E aí Obrigado.